Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer uma aula um pouco diferente do que o habitual, eu resolvi fazer uma aula sobre alguma coisa relacionada a videogame, no caso na aula de hoje eu vou usar o meu PSP GO, então qual é a finalidade da aula hoje? É converter arquivos de Playstation 1 para o PSP, eu reparei que muitos vídeos aí fazem, mas eles não explicam a fundo, então eu vou mostrar aqui, eu tenho aqui dentro dessa pasta para aula de PSP, eu tenho um programa que eu vou utilizar, eu tenho aqui os jogos de Playstation 1, o Moto Racer, o Doom e o Crash, e outra coisa também, eu separei aqui algumas capas para eu adicionar nos jogos, Então, eu já deixei aqui pronto os jogos baixados, e vou deixar aí também no link da descrição, o site para vocês baixarem as ROMs, as ISOs de PS1, Eu não vou mostrar isso aí, eu não vou abordar isso agora, porque a finalidade da aula é só a parte de conversão, então em qualquer lugar que você for lá, colocar no Google, você vai pesquisar o nome do jogo e você consegue baixar a ISO do jogo, tá? Então, eu tenho aqui esse programinha, que é o PSX to PSP, eu estou na versão 1.42, certo? As imagens você também pode baixar na internet, é só você botar o nome do jogo e fazer o download da imagem, eu quero mostrar uma coisa para vocês, aqui no Crash, eu tenho um arquivo BIM, certo? Eu tenho um arquivo único, no Doom, eu tenho vários arquivos, tá? E aqui no Moto Racer, ele também tem vários arquivos BIM, então isso aqui é o seguinte, o arquivo principal é o CUI, tá? Quer dizer o seguinte, se eu tenho vários arquivos BIM, é porque esses arquivos aqui, esses outros arquivos BIM, eles são os áudios do jogo, certo? Mas aí o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como eu vou colocar isso em um arquivo único, mas primeiro, eu vou converter aqui o mais simples, eu vou converter aqui o Crash. Vou criar uma pasta aqui, com o jogo Crash, vou arrastar aqui para dentro, e vou extrair os arquivos aqui mesmo, certo? Vou apagar, e vou deixar só esses três arquivos. Agora eu vou abrir aqui o programinha, dentro do programinha, ele tem essa interface aqui, com a aparência do PSP, vou ensinar aqui também a colocar o fundo, e a logo aqui do jogo. Primeiro eu venho aqui em converter menu, dentro desse botão, se vocês clicarem aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, você pode adicionar até cinco discos do PS1. Como o Crash só tem um arquivo, então eu só vou selecionar um arquivo mesmo, vou procurar a pasta lá com o jogo, opa, deixa eu voltar aqui, tem aqui o arquivo Crash, então ele vai pegar aqui o arquivo BIM, eu clico em abrir, certo? Agora, como eu vou colocar a capa do jogo, eu venho aqui, o ícone, ou seja, vai ser aqui o ícone da logo do jogo, eu escolhi aqui a capa do jogo, do CD, eu venho aqui no botãozinho, volto para a minha pasta, onde estão os arquivos, pego aqui a logo, e o fundo, e o fundo, eu pego o Crash, certo? Vai ficar assim, só que tem um porém, gente, dependendo do tamanho da imagem, as vezes quando você coloca no PSP, ele não, ele não aparece, tá? Então, o segredo é o seguinte, eu vou fechar aqui, e vou usar o Photoshop para isso, você pode usar o Photoshop se você souber, ou você pode usar o Paint também, certo? Então, tem um porém, para poder utilizar, por exemplo, a capa aqui, ele tem que estar em uma resolução de 80x80, senão o PSP não reconhece, e o fundo, você tem que estar com, deixa eu abrir o fundo aqui, se eu não me engano, é 460x272, vou fazer isso aqui para vocês verem, eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou abrir aqui no meu Photoshop, Vou colocar aqui, ó, atribuir o RGB ativo, vou deixar aqui ativo, vou fazer aqui um esquemazinho, eu vou cortar um pouco essa parte aqui, Beleza? Aí eu venho aqui, ó, no menu imagem, tamanho de imagem, vou colocar aqui, em centímetros não, vou colocar aqui em pixels, coloco 80, vou desvincular isso aqui, deixa eu ver se eu consigo desvincular, Vai ficar na medida igual, 80x80, clico em OK, ver aí o tamanho que ele vai ficar, vem o menu, arquivo, salvar, certo? Feito isso, vou abrir agora, aquele outro arquivo, né? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, aí trabalho, vou abrir o fundo, clico em OK, vem aqui em imagem, tamanho da imagem, coloco aqui, 460x272, e clico em OK, Venho aqui no menu arquivo, e clico em salvar, coloco aqui na qualidade 8, posso colocar a resolução um pouquinho maior, coloco a 10, clico em OK, e está aí feito o nosso fundinho. Eu vou aproveitar também, vou fazer isso nos outros arquivos, deixa eu fechar aqui, fechar aqui, eu vou abrir aqui, o Doom, vou abrir logo os 4, Abrir logo os 4, fazer os 4, de uma vez, vamos lá, vamos começar aqui pelo Motor Race, vem aqui, imagem, tamanho da imagem, 80x80, clico em OK, O fundo, 460x272, clico em OK, o Doom, como é a logo, né? Vou colocar aqui, 80x80, então OK, e no fundo de Doom, tamanho da imagem, 460x272, Pronto, vem aqui, vou salvar todos, salvar, OK, salvar, OK, e por último, salvar, OK, e por último, salvar. Vou fechar aqui, vou fechar aqui, bom, vamos abrir aqui o nosso programinha, primeiro, eu vou pegar aqui, o arquivo do Crash, vou abrir, o ícone do Crash, vamos lá procurar o nosso arquivo Crash. Crash, a logo, né? Crash logo, e o fundo, o Crash. Aí como é que ele vai ficar? Feito isso, ele já dá aqui, ó, a game do jogo, né? Aqui eu não mexo em mais nada, e simplesmente eu clico em converter. Dependendo do jogo, ele, ele converte rápido. Clico em OK. Ele vai salvar, se eu não me engano, deixa eu ver, na pasta de... Acho que é em Downloads, deixa eu ver se é isso mesmo. Cara, onde é que, deixa eu ver se eu me lembro. Aqui, Downloads. Ele salva dentro, na unidade C, em Downloads. Não, isso aí você pode mudar depois. Então, ele transforma esse arquivo aqui, ó, no arquivo E-Boop, né? O formato do PSP. Por enquanto, eu vou deixar aqui, eu não vou copiar ainda para o PSP. A gente vai fazer os outros jogos agora, certo? Vamos para o segundo jogo. O segundo jogo é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Vou criar uma pasta aqui com o nome DOOM, né? E vou puxar o jogo aqui para o DOOM. Ficar com o botão direito, extrair aqui. Aqui ele já tem... Três, quatro... Seis, sete, oito... Arquivos BIM, certo? Deixa eu fazer aqui também já no MotorRacer. Foi o MotorRacer esse aqui? Não, foi bom. MotorRacer. Vou puxar o MotorRacer para cá. E vou extrair... Esse aqui também. Só que esse tem mais arquivos BIM. Beleza. Repare que esse aqui já tem mais de... Treze arquivos, né? Treze arquivos BIM. Bom. Já está todos aqui, né? Vou minimizar. Vem aqui. Escolher. Agora. A gente vai fazer o DOOM. Só que o DOOM tem um porém. Se eu tivesse só cinco arquivos BIM, eu poderia simplesmente... Clicar aqui. Selecionava um arquivo. Selecionava o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí, tudo bem. Só como aqui... Ele tem mais de cinco arquivos BIM. Ele tem oito no total. A gente vai ter que utilizar um programinha para isso. E o programinha que eu vou utilizar é esse aqui, ó. CD Mage. Ele é bem fácil. Eu vou abrir ele. Ele é um arquivo executável. Ele não é instalável. Eu venho aqui em File. Open. Vou procurar aqui o arquivo do jogo. No caso vai ser o arquivo Cui. No caso do DOM. Eu vou selecionar esse arquivo aqui. O Cui. Que é ele que é responsável pelos outros arquivos. Tá? Então eu clico em Cui. Clico em abrir. Aí eu venho aqui em Save. Vou salvar aqui na pasta mesmo. E clico em... Vou botar aqui. DOM convertido. Clico em salvar. Aqui eu não vou precisar mudar nada, né? É padrão. Deixo em OK. E já começa a fazer a conversão, né? E OK. A gente vai lá. Na pasta DOM. Aqui, ó. Tá? Então ele uniu todos os arquivos em um único arquivo só. Então agora a gente pode utilizar ele aqui. Para fazer a nossa conversão. Vou fechar. Vou abrir aqui o jogo. Vou procurar agora o arquivo. DOM. E o arquivo DOM convertido. Aqui vem abrir. Mesmo processo. Vou escolher o ícone, né? O ícone do DOM. Que é esse aqui. Clico em abrir. E o fundo. Clico em abrir. Tá vendo aí como é que vai ficar? Aí eu venho aqui. E clico em converter. Ele vai fazer a conversão também. Terminou a conversão. Eu vou lá em. Na pasta. Downloads. Ele já criou o arquivo DOM aqui, ó. O arquivo único. Certo? Agora a gente vai fazer o último. Eu vou aqui na pasta. Motor Race. Tá? Mesmo processo. Vou abrir aqui o meu programinha de novo. Venho aqui em abrir. Área de trabalho. Vou procurar a pasta. Onde contém o jogo. Vou pegar o arquivo QI. Vou abrir. Ele já identificou aqui. Venho aqui em salvar. E coloco o motor Race. Convertido. Tá? Só para diferenciar. Clico em salvar. Clico em OK. Ele vai fazendo aqui a compressão do arquivo. Vai unindo os arquivos BIM. Terminou. Eu fecho. A gente vem aqui para o arquivo executável do PSX2. Vou lá. Clico em. Procuro o jogo Motor Race. E procuro o arquivo Motor Race convertido. Aqui que eu abri. Vem aqui. Escolho o ícone. Né? Vamos pegar aqui o. Cadê? Motor Race. Abrir. E o fundo. Abrir. Veja aí como é que vai ficar. E. Clico aqui em converter. Esse aqui demora mais um pouquinho. Porque ele tem mais arquivos BIM. É um pouco mais grande. Terminado o processo. Vou fechar aqui o. Nosso programinha. Vou lá em. Download. E aqui está. O Motor Race. Convertido. Tá? Então aqui ele já está todo prontinho. E agora a gente vai simplesmente copiar isso aqui. Para a raiz do PSP. Bom. Agora. Eu vou pegar os três jogos. Eu já estou com o meu PSP aqui conectado no computador. Eu vou. Copiar. E aqui eu tenho duas unidades. Tem a unidade. No meu cartão de memória. Que está no PSP. E tem a unidade principal. Do PSP. Né? Aqui no caso. Eu vou colocar na. Na raiz do PSP. Então qual é a pasta? Vou clicar aqui na pasta PSP. E na pasta. Game. E aqui eu vou. Colar. Os jogos. Tá? Quando terminar essa cópia. Eu vou mostrar para vocês. Ele lá. Rodando no PSP. Certo? Então. Aguarde aí. E aí. Pronto. Terminada aqui a nossa cópia. Agora. A gente vai lá para o PSP. Bom gente. Agora com o PSP aqui na minha mão. Lembrando. Que para rodar os jogos de PS1. Ele tem que estar desbloqueado. Certo? Então aqui. Eu vou na minha memória interna aqui. Vou apertar aqui o X. E vocês podem reparar. Que ele já aparece aqui. O Moto Racer. E os jogos que eu coloquei aqui. Para rodar. Eu já testei todos. Está funcionando perfeitamente. Então aí. Ele vem aí. A logo. E o fundo. Com o fundo do jogo. Eu vou abrir aqui o Moto Racer. Para mostrar para vocês. Que ele roda direitinho. Eu não sei se a câmera está boa. Ele não está focando direito. Eu estou sem o meu celular. O meu celular está com problema. Então eu vou ver se eu consigo aqui. Rodar para vocês verem. Tá? Eu vou abrir aqui. Ele demora um pouquinho. Ele vai aparecer aí. A logo do Playstation. Aí a logo. Aí. Moto Racer. Vamos esperar ele carregar. Eu só vou mostrar esse jogo. Para o vídeo não ficar muito longo. Porque ele já está. Essa aula já está ficando muito grande. Então. Eu vou abrir só o Moto Racer Man. Para vocês verem. Que ele vai rodar direitinho. Vou apertar aqui o bolinho. Aqui a tela. Vou apertar a bolinha de novo. Aqui ó. Funcionando de boa. Vou apertar aqui o Start. Um jogador. É. Nível médio. Posso escolher aqui. Prática. Né. Single Race. Ou um campeonato. Eu vou escolher aqui. Single Race. Só para exibir para vocês. A pista. Posso escolher. A pista que eu quero. Por exemplo. Eu vou escolher uma aqui. Eu vou escolher essa daqui mesmo. Então. Alto. Por exemplo. Outro exemplo também. Que as vezes. Ele vem com a tela muito pequena. Aí ó. Rodando. Vocês podem fazer o seguinte. Se achar que a tela está muito pequena. Vocês podem clicar aqui no botão do Playstation. E tem aqui ó. Definições de controlador. Utilitários de memory card. Aí você vai em outras definições. E no modo ecrã. Você pode clicar aqui. Colocar o modo normal. Tá. Modo zoom. Ecrã total. Personalizado. Normalmente ele vem originalmente assim. Desse tamanhinho. Eu sempre coloco no modo normal. Aperto o X. Volto. E. Bom. Vocês podem ver aí que ele está rodando liso. Eu já testei os outros jogos. Ele funciona perfeitamente. Então você pode fazer com vários jogos de Playstation 1. E fazer a conversão desse mesmo jeitinho que eu fiz para vocês aí na aula da conversão. Então se vocês gostaram aí da videoaula. Não esqueçam aí de deixar um sinalzinho aí né. Um like. E compartilhar o vídeo. Que aí vai ajudar muito. Bastante aí o canal a crescer né. Quem gostou dá um like. E qualquer opinião vocês podem deixar aí no comentário de vocês tá. Então. Até a próxima. Fui.